Lembra do TikTok que eu te mostrei? Eu e o Trent vamos copiar um TikTok que viralizou. E ele envolve roupas pretas e bastões luminosos. E aí você apaga a luz e dança. E olha, 605 peças de bastões luminosos. As meninas se mudaram e o Jonah nunca tá em casa. A Emma e o Alex costumam ficar mais quietos no andar de cima, nos quartos deles. Então a casa tá muito mais quieta. E o primeiro andar é praticamente só meu e do Trent. Eu já volto, eu vou lá me trocar. A gente se diverte muito fazendo vídeos pro TikTok. Seja só o Trent e eu ou todo mundo da família junto. Para! Isso não foi um TikTok. É uma coisa divertida e é legal, a gente se atualiza nas últimas tendências. Ai meu Deus! Que ideia foi essa, Trent? Geralmente quando compramos uma roupa, uma calça, camisa, camiseta, vestido, o que for... Ou fantasia. Ou fantasia. A gente sempre tem que fazer alterações. Essas roupas eram pra ser menores do que o tamanho padrão. Então ficaram bem apertadas. Ai, tá bom. Foi um pouco demais já. Como elas eram de elastano, foi isso que ajudou. Porque elas ficaram com bastante sobra nos braços e nas pernas. Mas a gente conseguiu puxar. Levanta que eu puxo pra você. Ai, eu já consegui. Esse é um bom exemplo e a hora perfeita pra explicar como pessoas pequenas são. Nosso tronco não é muito diferente, não. É igual de pessoas de estatura mediana. Só os braços e as pernas. Ficou meio enrugado ali embaixo, ó. Ficou. Eu fiquei com uma protuberância aqui na minha barriga. Tipo, olha aqui embaixo, ó. Tem um... Tem uma saliência aqui. O que você achou do meu modelito? Ah, tá sexy. É? Foi muito difícil conseguir fazer a fita grudar na roupa. Foi bem chato. Grudar nos bastões, grudar na roupa e não grudar nas luvas. Vira. Então a gente começou a enrolar a fita nos bastões luminosos. Deu muito trabalho. Ema! Já vou! Adivinha quem é quem? Sério? Ajuda aqui, vai. Vê se os bastões estão certos e depois vai ter que filmar a gente, tá bom, filha? Os meus pais ficaram meio assustadores e eu fiquei tipo, o que eles estão fazendo? Tá bom, vamos virar de costas. Vocês vão gravar isso? Vamos? Tá bom. Prontos? Prontos? O meu parceiro de dança é muito bom, mas ele podia ter se jogado um pouquinho mais. Olha, mas é um desafio grande quando você tá no escuro e tá com um negócio na sua cara. E não praticou um único passo do que você ia fazer. Deu certo? É, acho que ficou bem legal. Vai viralizar? Eu só sei que se eu não sair dessa roupa agora, outra coisa vai viralizar. Alex. Fala. Vem cá. A gente comprou essas roupas pra vocês também. Sério? E um monte de bastão luminoso. Querem fazer um tiktok com a gente? Não, eu não vou vestir aquela roupa só pra uma dança de cinco segundos. Eu acho bastante exagerado. Não. Tô de boa. Tô de boa. É o jeito educado deles falarem pros pais de jeito nenhum. Isso é bom pra usar no inverno. Tô de boa. Tchau. Obrigado.